Em qual nação livre e desenvolvida, crianças são sistematicamente mortas por bala perdida em confronto entre policiais e bandidos? Percebe-se na cultura das operações policiais do Rio de Janeiro uma histórica obsessão com a prisão e morte de bandidos em detrimento da segurança da população. Como resultado dessa anomalia, meninos e meninas pobres morrem de modo banal e o caos instaurado há dezenas de anos na segurança pública, não muda. Apresentamos as seguintes indagações ao governador do estado do Rio de Janeiro. O que o senhor tenciona fazer pela família enlutada? O que essa morte trágica modificará na sua política de segurança pública? A morte de crianças como o Tiago Menezes Flauzino é o lado mais hediondo da criminalidade. A indiferença da sociedade que recusa-se ir às ruas para protestar contra o assassinato desses inocentes é sintoma de gravíssima patologia social. Indiferença que não seria encontrada no comportamento de muitos se os mortos não fossem pequeninos moradores de favela.